Faltando um dia para o mês de agosto finalizar e ele já bate o recorde como o mês de agosto mais afetado pelo fogo na Amazônia desde 2010. São mais de 31 mil focos que foram detectados no bioma. Isso mostra a forte relação entre o uso do fogo em áreas recentemente desmatadas. Desde 2019, principalmente, mostra que o fogo tem sido utilizado para limpeza dessas áreas. E uma vez que esse cenário de seca está bastante acentuado, esse fogo facilmente se alastra e faz com que os números de focos detectados e a área atingida pelo fogo seja bastante grande. Música 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 Música